Eu acho que botaram vídeos infinitos dos chefes também, só pode cara Isso aí não é uma chip não rodando, é a 128 né? É a 128 real Isso aí 3 2 4 2 3 4 3 6 6 8 7 8 20 20 20 21 21 21 22 25 Seu campeônico vai para ter um outro site, cara. O SPCC você tem que vir botar também. Mas a gente já tem os campeonatos. Não, mas se você tiver de como? Tem que ser campeonatos, tá vendo? Juvane, tem impacto que eu acho que faz tudo pra aí. Gente, eu acho que não dá a imunidade, você tem impacto. É, eu vou dar um tipo de infinita, assim. É, eu vou precisar de quem eu já tá aqui. Por que a gente fala? Quem passa a outros milros? Suspenações quadrang시죠. ...vouI Villaverjão.